Acredite está aqui, feche os olhos só pra ver como é lindo esse amor. Amor, sua luz e nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo.